Professor, eu uso a mediação e a conciliação em uma arbitragem? Esse é o bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib. Que satisfação conversar com todos vocês. Sou juiz arbitral desde 2011, sou doutor em Direito e falo em nome da Jusexpert. Jusexpert.com, indubitavelmente, o melhor curso do Brasil. Acesse, gente, nossas plataformas digitais, pesquise. Faça questão que realmente você realize esse ato. Bom, todo mundo sabe a diferença de mediação, conciliação e arbitragem, não é? Conciliação vem da palavra concilius. Ou seja, o árbitro, ele dá um conselho. O conciliador, melhor dizendo, dá um conselho. Olha, acho melhor que vocês façam dessa maneira. Já o mediador, ele faz o quê? Ele media. Ele não dá opinião e ele só vai coordenando a conversa. E o árbitro, se as partes não chegarem no acordo, o árbitro tem o poder de dar a sentença arbitral. Pois bem, existem técnicas de mediação e conciliação que é ouvir as partes, muitas vezes a parte só quer falar, né? Ela tá magoada com o que aconteceu, etc, 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 etc. Diante disso, gente, sim, nós usamos as técnicas de mediação, conciliação e arbitragem para poder chegar ao resultado positivo dentro de uma arbitragem. Então, professor, eu comprei um livro em que fala apenas sobre mediação e conciliação. Vai me ajudar a arbitragem? Óbvio que vai. São sistemas multiportas de solução de conflitos, já empregados no CNJ desde 2010 e estão hoje determinados no próprio Código de Processo Civil de 2015. Quer saber mais, pessoal? Júsexpert.com 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 Júsexpert.com